Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Dizem que os cachorros são os melhores amigos do homem. Mas historicamente, esse lugar poderia ter sido ocupado por outro animal, o cavalo. Afinal, eles nos ajudam a transportar comida, caça, cultiva, fica do nosso lado nas guerras e até fornece sua carne para consumo humano. Além disso, também pode ajudar a tratar pessoas com certos tipos de doenças ou mesmo problemas físicos. Sem mais delongas, vamos direto aos fatos. Número 1. Equinos são incapazes de vomitar. Como os humanos, a maioria dos vertebrados vomita. Os cavalos são os únicos animais que não conseguem vomitar. A razão é o anel muscular extremamente forte chamado esfíncter cardíaco que fica na entrada do estômago do animal. Essa estrutura é responsável por impedir que qualquer coisa que entre no estômago não saia. A única forma da comida sair do estômago do cavalo é se ele sofrer uma ruptura estomacal, algo que geralmente causaria a sua morte. Aliás, como eles não conseguem expelir toxinas ingeridas por meio do vômito, é de suma importância ter muito cuidado com a alimentação deles. Número 2. Existem centenas de raças de cavalos. Os cavalos foram criados seletivamente por séculos, resultando em mais de 600 espécies de cavalos encontradas em todo o mundo hoje. O estudo genético de 2017 determinou com sucesso que todas as raças de cavalos conhecidas hoje descendem de duas raças antigas, os cavalos turcomanos e árabes. Estes últimos ainda existem hoje, mas os turcomanos semelhantes a acaute é que foram quase extintos. Número 3. Os cavalos dormem em pé. Os cavalos dormem deitados. Mas você sabia que eles também podem dormir em pé? Para que tenham um ciclo completo de sono reparador e 7 horas de sono normal, precisam passar pelo menos 30 minutos por dia dormindo em pé para evitar privações. Além disso, existem vários fatores que podem afetar a forma como um cavalo dorme e descansa. Eles podem estar relacionados ao espaço disponível, ambiente, clima, problemas físicos e até distúrbios musculoesqueléticos, como oixoartrite. Número 4. É possível estimar a idade de um cavalo pelos seus dentes? Não é possível dizer a idade exata só de olhar para os dentes, mas os dentes do cavalo podem ajudar a estimar sua idade. A propósito, vale ressaltar que os dentes desses cavalos requerem cuidados regulares e adequados. Além disso, um cavalo tende a viver mais do que seus dentes diz, portanto, ao alimentar cavalos idosos, você precisa dar uma atenção extra à composição de sua ração. Número 5. Boa parte dos cavalos árabes têm um osso a menos. Os cavalos árabes são a base para muitas outras raças de cavalos mais leves. Esses animais também possuem características únicas e curiosas. Por exemplo, você sabia que a maioria dos cavalos desta raça tem uma vértebra a menos, cóccix ou costela, do que outras raças? Número 6. Os cavalos foram domesticados há cerca de 6 mil anos. Quando se trata de domesticação, os cães superam a maioria dos animais. Afinal, eles foram domesticados pelos humanos há cerca de 14 mil anos. Para os gatos, isso aconteceu há cerca de 8.500 anos. Já a nossa relação com os cavalos é um pouco mais recente, datando algo em torno dos 6 mil anos atrás. No entanto, algumas pesquisas sugerem que esses animais foram domesticados ainda mais cedo.